E agora a gente fala sobre saúde, com o aumento dos números de novos casos registrados da Covid em Sergipe. A Secretaria Estadual da Saúde emitiu recomendações aos municípios sobre medidas e cuidados para prevenir a doença. São medidas pensadas para frear o avanço da doença e, sobretudo, para estimular as pessoas que não deram sequência às doses de vacinação. Então é importante que a população faça a sua parte e procure as doses de reforço. Diante do alarmante aumento no número de casos positivos da Covid em Sergipe, os órgãos da saúde têm se preocupado com a rápida disseminação da doença. Só na última segunda-feira, 230 pessoas foram diagnosticadas. Para tentar contornar essa situação, a Secretaria de Estado da Saúde elaborou uma nota técnica, um tipo de alerta epidemiológico, que será emitida para toda a rede hospitalar, seja ela pública ou privada, além da própria população. Falando sobre esses cuidados com a prevenção. O nosso alerta com as recomendações é de uma forma geral, principalmente para a população. Além da máscara, nós temos que estar buscando completar o nosso esquema vacinal. Tem um número crescente, imenso, de sergipanos que ainda não completaram o seu esquema. Então é o momento de ser vacinado. A vacina já provou a sua eficácia, que é segura, porque nós contemos o número de casos graves. A premissa da vacina era essa, reduzir a gravidade dos casos, reduzir o óbito e nós conseguimos. Mas nós precisamos que toda a população esteja vacinada para que a gente alcance êxito e não tenha essa nova onda impactando nas internações, nas hospitalizações. A nota ainda recomenda que as unidades de saúde dos municípios permaneçam com os testes de Covid. Os municípios têm que retomar as testagens. Quem não estava fazendo é reativar os seus espaços de testagem, comunicar à população os locais que vão ser testados, fazer as orientações necessárias. Essa é uma outra ação que a gente está colocando na recomendação para todos os municípios. Apesar do alto índice de contágio, os atendimentos nas redes públicas e privadas estão sendo rápidos e os sintomas leves. As hospitalizações não têm impactado, isso está ainda sob controle. São casos leves e que são casos que, mesmo internados, ele não tem um tempo de internação elevada. Ele tem flutuado nessa condição. Alguns pacientes que não estão ainda com o seu estado, sua condição vacinal adequada, esse a gente vê na rede já privada um aumento do número de hospitalizações na UTI. Não está ainda na rede pública. Então, é um cenário que a gente tem que estar monitorando justamente para que não haja um outro movimento de internações. Então, é um cenário que a gente tem que estar monitorando justamente para que não haja um outro movimento de internação.